Ah, lagartixa malanda. Epa, eu acho que é um calando. Uma malandrinha. Tava atacando o que? Cebola? Não, não, cebola não, acho que não. Abóbora? Não, o que que tu tava comendo ali, hein? Hum? Deixa eu ver. Ah, tava comendo banana. Sem vergonha. Sem vergonha, tu tava comendo banana. É. Tu deixou um pouco de banana ali pra mim, né? Ó, se tu comer a banana todinha, eu vou fazer perninha de lagartixa. O pessoal não faz perninha de rã? Vou fazer perninha de lagartixa aqui em casa. Entendeu, né? Ô, que maldade, faça isso não. Isso vai passar agora, vai. Tchau. Calma, querido, vamos lá, vamos. Ah, é um calando, não falei? Do seu pai, bora. Lá nas telhas. Lá onde o Bob, onde o Bob cria vocês, tá? Você e o Bobinho, seu irmão mais velho. Ah, mas eu vou levar você pra lá agora. Tô levando você pra lá agora, tá, querido? É, vamos pra lá, tá? Olha ali o Bobinho. Cadê o Bobinho? Ele tava ali ainda agora. Ei, Bobinho. Seu irmão caçula aqui, cara. Tô trazendo ele de volta. Vai, vai lá, querido, vai. Eu vou deixar você aqui. Vai. Vai, meu amor, vai. Não precisa ficar com medo, não, vai. Vai, seja livre. Seja feliz. Vai, pode ir, vai. Não, cara, eu não queria te derrubar, cara. Vai, vai. Calma, tá tudo bem, calma. Calma. Calma, tá tudo bem, calma. 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 Tá tudo bem, querido, calma. Vai, querido, vai. Isso, vai. Tchau, mamãe. Tchau. Tchau, tchau, querido, tchau. Tchau. Tchau, querido, tchau. Cadê tu? Taca um suave aí, cara, tá? Cadê tu? Você tá aí, né? É. Tchau, querido, tchau. 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 Tchau.